Quais os games mais hypados de 2022, cara? Qual jogo que a gente tá mais... Ah! Se rasgando aqui de tanta ansiedade pra poder jogar. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar pra vocês quais deles, né? São esses games e a minha opinião a respeito disso também, tá? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá? Tudo bem? Espero que sim. Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia. E hoje nós voltamos com novos vídeos a respeito, como eu falei pra vocês, né? Sobre os jogos mais hypados, qual que eu tô mais ansioso pra poder jogar. Lembrando que são as minhas opiniões, tá? E no final, é claro, eu quero que vocês opinem também, listando quais são as de vocês. Eu vou tá falando aqui, tá? Quais os 5 games que eu tô mais hypado. Lembrando que não é por ranking, tá? Não é por ranking nada. Eu vou simplesmente falar todos que eu tô ansioso pra jogar. E aí, como eu falei no final, eu quero a sua opinião. Mas antes, já peço pra você deixar aquele like matadeiro, que auxilia muito o meu trabalho. Se ainda não for inscrito, se inscreva também. Ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo que a gente posta aqui. E avalie também a possibilidade de se tornar um membro ativo do canal. E assim receber conteúdos exclusivos, beleza? A começar por ele! Eu acho que não tinha outro jeito, porque... Vamos ser sinceros. Eu não posso mentir pra vocês aqui. Embora eu tenha falado que não vou colocar ranking nem nada. Esse, de fato, é o game que eu mais quero jogar neste ano. Horizon Forbidden West. A continuação do grande sucesso Horizon Zero Dawn, né? Que saiu lá em 2017, se eu não estiver enganado. Esse ano, né? A guerrilla, a Sony, vai nos trazer a continuação do jogo. E ao que parece, está sensacional. Por que que eu tô no hype violento pra jogar? Bom, galera. A primeira coisa é que é o tipo de game que é o nosso nicho aqui no canal, né? Vocês sabem que nós gostamos muito de jogo de mundo aberto aqui. Com elementos de RPG, onde tem que buscar, procurar, né? No mapa, roupinha, farmar pra conseguir umas arminhas. É o tipo de conteúdo que eu gosto de fazer, né? Eu adoro fazer vídeos de dica, mostrando como você consegue a roupa tal. Quais os atributos do traje XY, pra que que você usa. Quais os melhores golpes, melhores atributos, melhores armas. Onde encontrar cada uma dela. Me aprofundar na lore, fazer live, série. Mano, é o tipo de conteúdo que é do que dura, né? Que dura aqui no canal. Então, em primeiro lugar, por conta do trampo, é o meu hype total. Mas, galera, no coração, sendo bem honesto pra vocês, é o game que eu mais quero jogar por conta da própria lore do jogo. Eu me lembro quando eu joguei o primeiro pela primeira vez, né? Eu fiquei abismado com a originalidade da história. Até então, a gente não sabia do que se tratava o jogo antes de jogar, né? A gente via aqueles animais barra máquina, né? A gente falava, pô, mano, isso aí tá no passado, né? As pessoas, né? Um tribo e tal, um negócio esquisito lá. Uns xamã, uns bagulho doido. Mas não, depois a gente descobre que o bagulho é mil anos, sei lá, mano. Pra frente do que a gente vive hoje. A história é muito louca e o plot também. O 2, a gente já viu que, graficamente falando, e na mecânica também, ele tá superior, meu, muito, na verdade, ao primeiro game. A gente vê que os caras corrigiram muitas coisas em relação ao gráfico do jogo, ao CG do jogo, que o primeiro a gente olha e vê que os personagens às vezes parecem um bonecão e tal. Mano, no gameplay que foi mostrado pra gente, é impossível não hypear. Ficou muito bom. As mecânicas novas, cara, as máquinas novas, tudo tá muito convidativo. E a única coisa que eu espero que eles continuem mantendo são os plots, né? Eu espero de verdade que a continuação de Horizon Zero Dawn, né? Agora o Forbidden West, ele mantenha o plot, os plots, né? A cada avanço que a gente for fazendo, a gente vai descobrindo coisas novas que vai nos deixando de cabelo em pé. Essa é uma marca já registrada do primeiro jogo. Eu espero que o segundo seja assim também. A trilha sonora tá magnífica, já deu pra ver. Inclusive, a gente já postou, né? Alguma... algum trechinho e tal. Enfim, tô ansioso pra caramba. Esse é o hype total, na minha opinião. Outro jogo que, obviamente, não pode ficar fora dessa lista é o God of War Ragnarok, né, irmão? God of War Ragnarok é a continuação de God of War, ou God of War 4, como você quiser chamar aí, lá de 2018, que agora a Sony vai trazer. E, ó, na minha opinião, eu não sei, né, se realmente esse jogo lança esse ano. Cabe? Cabe? Cabe, cabe sim. Eu só acho que ele vai ser bem distante de Horizon. Existe aí já algumas teorias, ou até vazamentos, se eu não me engano, da galera falando que ele vai sair lá pro final de setembro. E é uma data que eu até concordo. Porque vai tá longe de outro grande lançamento da Sony, né? Sem contar que também tem outros jogos da Sony durante o ano, mas eu acho que os mais, os destaques, né, propriamente dito, serão, sim, o Forbidden West e o God of War Ragnarok. Então, se lançar mesmo em setembro, pô, show de bola. Existem algumas pessoas comentando que não, que ele vai pra 2023. Pô, cara, eu espero que não. Porque eu tô, sim, num hype violento pra poder jogar o game. A continuação, com certeza, vai tá trazendo não só personagens novos, como o fim, né, da trilogia... Nossa, fim da trilogia é foda. Era pra ser uma trilogia, mas não. Os caras vão por fim a história nórdica na vida do Kratos e do Atreus, né? A gente não sabe o que vai acontecer, mas vindo da Santa Mônica, a gente pode esperar, sim, um final pra lá de digno desse arco. Com certeza, é como a gente sempre comenta aqui, a gente faz várias coberturas, vocês sempre estão sabendo disso, a gente sempre comenta aqui, é... daria pra fazer uma trilogia, não sabemos como os caras vão enxutar tudo isso, como vai ser, mas vale lembrar que é uma adaptação do Ragnarok, vale lembrar que o Kratos chegou ali mudando muita coisa. Pode ser que personagens que a gente tá esperando ver nem veremos, né, fora os que já foram confirmados e tal. Mas, cara, independente disso, eu tenho certeza que vai ser um jogão pra lá de bom. E, claro, mano, eu quero jogar essa desgraça junto de vocês aqui. Então, sim, God of War é mais um hypadaço pra 2022, na minha opinião. O próximo jogo, pessoal, tinha que ser ele, velho. Stalker 2, Heart of Chernobyl, né, o coração de Chernobyl, o novo jogo, a sequência, né, de um jogo pra lá de aclamado pra PC, agora vai tá chegando na nova geração de consoles, né, no Xbox Series. E, galera, meu Deus do céu, eu nem, vou ser bem sincero pra vocês, eu, embora eu tenha, né, fuçado depois, descoberto que o jogo, cara, todo mundo que curtiu o primeiro, realmente é apaixonado por ele e tal, eu não conhecia, brother, eu não conhecia. E fui dar uma olhada, vi uns gameplay, achei demais, porque desde o primeiro momento que apresentaram esse jogo, cara, o Stalker 2, eu fiquei de queixo caído. A ambientação, o gráfico é surreal. Vai ser um jogo, né, de, um shooter, né, pelo que eu entendi, de terror, de primeira pessoa, ambientado, né, em Chernobyl. E, com certeza, vai ter muita radiação, vai ter anomalia, pelo que eu li, vai ter mutantes também, né, vai ser mundo aberto. Vamos ter escolhas, né, e essas escolhas vai definir o rumo da nossa história. Velho, sem, eu, quem conhece o meu trabalho aqui sabe que eu não sou um fã gigantesco, assim, de primeira pessoa, mano. Tipo, eu gosto, ó, quer ver, eu gosto de Doom, eu gosto de, por exemplo, Far Cry, tá ligado? Mas é muito difícil, assim, tal, eu jogar e me prender muito em jogo de primeira pessoa. E esse aqui, velho, a única ambientação que eu achei, assim, bem parecida, parecida, assim, o terror, né, o negócio, assim, tal, bem parecido com o Stalker 2, foi aí o Metro, né, o Metro Exodus, eu acho que, eu acho que é esse o nome, né? Eu joguei um tempo atrás, não zerei ainda, mas, pô, fabuloso. E eu acho que o Stalker 2, ele tá nessa pegada, porém, maior, né, algo ainda mais imersivo. E, sim, galera, eu vou ter que trazer isso no canal de qualquer jeito quando eu sair, ele tá pra sair esse ano, sim. E é outro hypadaço, na minha opinião, e que vai trazer muito susto nas nossas lives aqui no canal, com certeza. Stalker 2, anota esse nome se você não conhecia, porque vale a pena. Não sei se o meu PC vai rodar, né, rodar talvez ele até rode, talvez eu não consiga rodar e streamar, né, ou rodar e gravar. Mas vamos ver, cara, se até lá a gente consegue um Xbox Series X, pra gente poder melhorar o nosso conteúdo em relação aos jogos da Microsoft, né, Os jogos do Xbox, porque, sim, galera, o lado verde da força tá chegando, inclusive, o próximo jogo, né, também é da Microsoft, é do Xbox, tal. E que tá na minha lista, assim, dos tops pra poder jogar esse ano. E, claro, é, sim, a continuação de Hellblade, galera. Hellblade 2, né, vamos assim dizer, tá chegando aí, e, caras, eu preciso, eu preciso jogar isso junto de vocês. Vocês viram o último trailer? Cara, aquilo, eu não sei, é que é complicado, porque a gente tá numa entrada de geração, onde a gente vê as coisas e a gente não acredita, né, a gente olha assim e fala, mano, será? Isso aí não é CG mesmo, não. Será que é gameplay mesmo? Tá muito bonito, cara. O que nós vimos de Hellblade 2 é algo que, tipo, não existe, tá ligado? Ou é muito, muito raro, muito raro, né? E, pelo que a gente deu a entender, o jogo vai ser bastante naquela pegada de cinemática, gameplay, cinemática, gameplay, tipo God of War, tá ligado? E eu gosto, eu acho muito bonito, eu acho que dá uma imersão maior, tal, enfim, vai ser animal. Anota aí o outro hype, né, pra esse ano, é, sim, o Hellblade 2. Vale muito a pena ficar de olho na Ninja Theory, que tudo que esses caras tão fazendo tá dando destaque e Hellblade com certeza vai ser aí o ápice do trampo dos caras, meu. Comenta aí, você já jogou o Hellblade, o primeiro? Eu joguei pouquinho, tal, preciso terminar, cara, meu backlog, ele tá, ele tá gigante, tá ligado? Meu backlog tá gigante. Mas comenta aí, se você zerou, se você gostou, se você tá no hype, né, pra jogar o Hellblade 2, embora a gente não tenha muitas informações, o pouco que a gente tem são CG's e agora um pequeno gameplay, tal, que foi de explodir a cabeça, né? Mas eu quero saber se também tá na sua lista de hype do ano. Mano, se você achou que eu não ia falar de Sifu, você tá errado, porque Sifu tá chegando agora, se eu não me engano, em fevereiro, e também é outro hypadaço por mim, cara, eu não vejo a hora de poder jogar o Sifu. Pra quem não tá ligado, mano, o Sifu, ele é tipo, ele vai ser tipo um beating up, né, como vocês tão vendo aí na imagem, a lá jogos do Jack Chan, vocês lembram dos antigos jogos do Jack Chan? O que tá trazendo destaque no Sifu é que, diferente de trocentos jogos que nós vemos hoje, a proposta dele é simples, pancadaria franca, mano a mano, coisa que a gente não vê mais nos jogos. Hoje, o que a gente vê muito em jogo é ficção científica, magia, tiro, né, porrada pra todo lado com armas brancas até, pá, mas ali, na mão, pou, 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 não tem, cara, é muito difícil, é um ou outro. E o Sifu, ele chegou mostrando, assim, um gráfico, né, uma arte totalmente diferente do que a gente tá acostumada, eu, acostumados, né, eu sou um cara que gosto muito de ousadia na arte dos games, quando a galera pega lá e põe algo diferente que a gente não tá acostumado, é legal, algo muito realista, tá muito, claro que é, é sempre bacana, mas quando os caras me enfiam um negócio mais cartunesco e tal, mas bonito, diferente, chama muito a minha atenção. E Sifu, pra mim, ele ganha ponto por conta da arte, aparentemente o gameplay é muito legal, eu não tive acesso ao Sifu demo, não tem como não fazer essa piada, né, a demo do jogo eu não tive acesso, mas eu vi os colegas que jogaram e eu pirei, achei realmente que o gameplay tá muito legal, vi uma coisinha ali, outra coisa e tal, mas com certeza os caras vão melhorar isso aí, vão arrumar a inteligência dos bonecos e tal. E, aparentemente, o jogo parece ser fácil, mas não é. Eu vi a galera apanhando violentamente no jogo, cara, ele é desafiador, então isso aí é mais um ponto que ele ganha, na minha opinião. E, como eu falei, o ponto principal é o lance de você ter poucos jogos onde quem impera, né, é a porrada mesmo, cara. Pô, o jogo de Kung Fu, cara, pô, que louco isso, velho, que louco, em 2022. Então, sim, eu quero Sifu e ele tá aí na lista, né, dos jogos no qual eu estou hypado. Galera, existem outros, claro, mas como eu falei que ia citar só 5, eu vou deixar esses 5 aqui. Pô, Kalil, você não falou de Eldering, cara? Galera, eu gostei de Eldering, tá? Eu gostei de Eldering. Eu joguei várias horas, né, vocês viram, fizemos vários vídeos aqui também e tal, mas ele vai chegar muito colado com o Horizon, então eu nem tô hypado pra ele, porque eu sei que eu vou jogar ele muito tempo depois. Se eu receber o jogo, eu vou fazer ali algumas horinhas e tal, mas eu vou ter que parar porque eu vou focar, pelo menos nesse início, né, full Horizon, porque vai tá animal esse jogo e, como eu falei pra vocês, é o meu hype principal do ano. Mas, sim, galera, eu vou jogar o Eldering aqui no canal depois de um tempo que ele tiver saído, né, focar 100% nele sim, tá? Bom, essas são as listas dos 5 jogos que eu mais tô hypado pra esse ano. Esse ano vai ter muito game. Tem outros que eu tô hypado pra caramba, mas eu não citei porque eu falei que ia ser só 5, então vai ser só 5. Mas, comenta aí, cara, qual é a sua opinião? Pô, tem, ó, Esquadrão Suicida, tem o... Provavelmente vai ter aí o Legacy... Legacy? É, Howard? O do Harry Potter lá. Tem o do Gotham também. Então, tipo, tem muito jogo bom, velho. Tem muito jogo bom, né? Comenta aí. Você concorda com essa lista? Você discorda? Quais são os jogos mais hypados de 2022 pra você? Eu quero muito saber e a gente vai discutindo aqui nos comentários, beleza? Obrigado por ter assistido até agora. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí. Siga o Lil, claro, nas redes sociais. O link tá na descrição. Vai lá, vai ser um prazer ver vocês lá também. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau, tchau.